Ao invés de eu fazer, eu até tinha aqui preparado uma série de perguntas, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que não tem como ser mais direta e objetiva. Lá na Vale, a Vale é uma empresa, ela existe fisicamente falando, quando o papel higiênico acaba, alguém é responsável por comprar mais papel higiênico. Eu imagino que a Vale sabe quem é, essa pessoa. Quando o café acaba, eu não acredito que os funcionários da Vale, os engenheiros, eles fiquem sem café, tem o responsável por comprar o café, tem o responsável financeiro. Existe uma pessoa, um cidadão, e é isso que a sociedade quer saber, uma pessoa que é assim no organograma da Vale. Olha, quando tiver um risco de rompimento de uma barragem, o fulano tem que ir lá e falar, olha, a barragem tal pode vir a se romper. Quem é essa pessoa? Qual que é o nome desse cidadão que deveria ter ido lá e falado, olha, a barragem lá em Brumadinho pode se romper. E não fez. É simples, a gente poupa muito trabalho, se vocês que estão vindo aqui dar o depoimento, nos apontar essa pessoa, que a gente já agiliza os trabalhos da CPI, o Ministério Público já pede a prisão, já coloca essa pessoa na cadeia, aponta os outros responsáveis. Desculpa se eu estou objetivando demais, mas eu acho que é isso que a gente precisa. E eu queria saber se você sabe, dentro da estrutura da Vale, quem era essa pessoa que tinha que apontar quando tivesse o risco de rompimento da barragem? Excelência. A segurança da barragem é de responsabilidade da geotecnia operacional. A geotécnica é responsável pela segurança da barragem. Era a engenheira Cristina Maleiros, que inclusive responde pela ART de monitoramento, controle e inspeção. Quem responde diretamente pela geotecnia? A pessoa, o responsável. Estamos quase chegando lá. Quem tinha que avisar era a geotecnia. Pega o responsável por essa tal dessa geotecnia, joga esse cara na cadeia. Nós já vamos agilizar bem o trabalho. Excelência, eu estou respondendo a vossa senhora. A Vale é uma empresa muito hierárquica. Os papéis e atribuições são muito bem definidos. A segurança da barragem é a responsabilidade da área operacional que está na ponta. A Cristina Maleiros era a ART que respondia pelo monitoramento, inspeção e controle. Acima da Cristina Maleiros existe o gerente de geotecnia operacional, que é o controlador de risco da barragem. Acima do senhor Renzo Albiere tem o gerente executivo de planejamento e geotecnia operacional, o Joaquim Toledo. Acima do senhor Joaquim Toledo existe um diretor de operação do corredor sudeste, que é o senhor Marcio Silva. Eu estou aqui falando das atribuições e papéis de cada um dentro da organização e as pessoas que estão no tronco do organograma da empresa. Então, você não consegue responder a minha pergunta. Você não sabe o nome do funcionário da Vale, seja engenheiro, geotécnico, eu não sou técnico nessa área, então você não consegue responder a minha pergunta. Você não sabe quem é, porque, com todo respeito, sua resposta não teve nada a ver com o que eu perguntei. Minha pergunta foi, qual o nome do funcionário da Vale que tinha que ter ido lá e dito, olha, a barragem do córrego da mina do Feijão pode se romper a qualquer momento? Você não consegue trazer essa resposta. Excelência. No PABM, o Plano de Ação Emergencial de Barragem, especifica que, para você estartar o PABM, que é o nível 1, a situação de emergência de uma barragem tem que ser reportada pelo engenheiro responsável pela segurança da barragem. A pessoa que deve acionar, detectar uma situação de emergência na barragem e acionar o coordenador do PABM é o engenheiro responsável pela segurança da barragem. Só para...